Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora comigo no vídeo de hoje aprender o melhor macarrão que você vai fazer na sua vida. Gente, o meu macarrão é o melhor do mundo, ele fica super soltinho, super temperado e muito gostoso. Você vai aprender hoje a fazer essa delícia de macarrão. Então se você já gostou, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal e bora comigo pro vídeo. Meus amores, então aqui pra gente começar eu tenho um litro e meio de água fervendo, eu vou colocar o sal aqui nessa água, eu vou colocar uma colher de sobremesa e meia de sal. Vou misturar aqui super bem pra que esse sal venha a unir aqui nessa água e eu já vou acrescentar aqui o meu macarrão. Eu vou estar utilizando o espaguete, esse fininho aqui ele não tem número, tá bom gente? Eu vou estar colocando aqui o tanto da minha preferência, você faz aí da preferência de vocês. Aqui eu estou utilizando mais ou menos umas 400 gramas. Esse pacotinho aqui ele contém 500 gramas e sobrou só um pouquinho. Aí gente, eu coloquei aqui na água e eu vou fazendo assim com o garfo, porque aí ele vai descendo. Eu não quebro o macarrão, eu deixo ele inteiro assim, que eu gosto assim. E agora é só deixar cozinhar conforme a instrução do rótulo. Enquanto o meu macarrão está lá cozinhando, a gente vai fazer o molho do nosso macarrão. Lembrando a vocês que eu vou mostrar o jeito que eu faço, que é o melhor do mundo. Eu acrescento todos os temperos aqui na panela. Eu acrescentei uma colher de sopa de margarina, agora eu vou estar colocando três colheres de sopa rasa de óleo. Vou acrescentar aqui também meia colher de sopa de alho socadinho com sal. Aqui eu tenho dois alhos pequenos socadinhos com um pouquinho só de sal. Meia cebola cortadinha, meia colher de sopa de colorau. Lembrando, gente, que o colorau aí faz toda a diferença. Se você tiver um colorau de boa qualidade, que ele seja bem vermelhinho, faz toda a diferença para o seu macarrão. Eu vou estar acrescentando aqui um sazon. Esse sazon aqui é sabor carne. No meu macarrão eu gosto de utilizar. Se você não gostar, não precisa pôr. Mas faz toda a diferença, gente. Você está colocando esse sazon. Vou colocar aqui pimenta do reino. Pimenta do reino é a gosto. Uma pitadinha de pimenta do reino. Uma pitadinha de sal. Uma pimentinha ardida, que faz toda a diferença no seu macarrão. Você está colocando, gente. É tudo. Eu cortei aqui, já estou acrescentando. E tem o molho de tomate. O molho de tomate é por último, que a gente vai colocar. Então, bora comigo agora para o fogão fritar todos esses ingredientes. Coloquei aqui a minha panela para fritar. Liguei o fogo. Vou deixar fritar todos esses temperinhos, mexendo sempre. O macarrão aqui está cozinhando. Você pode cozinhar ele da sua preferência. Se você gosta dele mais mole, mais al dente. Eu gosto dele mais al dente, gente. Eu não gosto dele muito mole, porque senão, depois ele fica aquele macarrão grudento. Eu gosto dele al dente, que aí ele fica soltinho, ele fica perfeito. Então, aí você segue a instrução do rótulo do seu macarrão, que vai estar marcando o tempo exato para al dente, para macio, na versão de trás da embalagem do seu macarrão. O meu macarrão já cozinhou aqui, do meu gosto. Agora eu vou passar ele aqui na água, escorreu o macarrão. E escorreu, é só deixar aqui escorrendo. E os meus temperinhos já estão fritando aqui, como vocês podem ver. Eu deixo fritar bem esses temperinhos, gente. Esse jeito que eu faço, fica perfeito. O macarrão fica muito gostoso. Depois que eu fritei bem, gente, como vocês podem ver, está bem fritinho. É agora que eu acrescento o meu molho de tomate. Eu vou utilizar aqui três colheres de sopa. Eu estou utilizando o extrato de tomate. Se você tiver o extrato de tomate, é melhor, porque o molho de tomate é muito ralo e vai deixar o seu macarrão uma sopa. Então, se você tiver o extrato, que é aquele mais concentrado, é melhor ainda para vocês estarem temperando o macarrão de vocês. Eu coloco aqui, dou uma mexidinha. Vou colocar aqui uma pitadinha de açúcar, gente, para tirar a acidez desse molho, né? Só uma pitadinha mesmo de açúcar bem pouquinho. Dou uma misturada e já acrescento o meu macarrão, que eu já escorri. E nesse momento, gente, que vocês acrescentam o macarrão, vocês misturam bem. Esse macarrão é nesse ponto que vocês acertam o sal. O sal é super a gosto. Para mim, esse tempero aqui, ele ficou perfeito, gente. Ficou muito gostoso. Agora é só misturar tudo muito bem, até que venha unir esse tempero aí com esse macarrão. Você gostou do modo de preparo que eu faço, gente? Olha só que cena mais linda desse macarrão envolvendo nesse molho. Você já está gostando da receita? Então, deixe o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho em todas. Não se esqueça de compartilhar. E olha só, gente, que macarrão mais lindo. Super soltinho e bem temperado. Agora aqui, por último, eu acrescento o cheiro verde, que é da preferência de vocês. Aqui no meu caso, eu estou utilizando só cebolinha. E eu garanto para vocês, meus amores, façam aí na casa de vocês, desse jeitinho, com esses temperinhos, né? Que eu mostrei para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse macarrão. Super soltinho, super temperadinho. Não fica aquele macarrão grudento, sabe, gente? Macio demais, parecendo sopa, não. Ele fica bem soltinho e perfeito. Muito gostoso. E eu montei um pratinho aqui para mostrar para vocês como que ficou essa delícia. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Que vocês façam na casa de vocês. Não se esqueça de compartilhar, meus amores, para me ajudar. Nem que seja por dó. Mas me ajudem, meus amores. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque eu faço a receita com muito carinho, com muito amor, tá bom? Olha, um super beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí